Oi! Bom dia, bom dia, bom dia Já está de dia, queridos Gente, tudo bem? Deixa o joinha em vocês para não esquecerem Que é muito importante para fortalecer o canal E deixa eu apresentar os meus mimos Os meus presentes que Lina Maria Mesquita Mandou para mim diretamente de São Paulo Lina, meu amor, mais uma vez muito obrigado Gente, vou estar saltando mais um vídeo aqui também De um presente maravilhoso que ela mandou para minha mãe E vocês vão conferir aqui E também vocês vão conferir também Que eu estou saindo agora para ir na feira Ver se eu acho um franguinho, né? Um franguinho para preparar para vocês Aquele frango vivo, abatido na hora Para, ó, eu sei que muitos não gostam Mas, meu amor, morrer de fome é que eu não vou, né, gata? Então é isso, gente Deixa eu mostrar aqui o que eu ganhei aqui para vocês, tá? Só que a Lina mandou para mim, ó Mandou, mandou Essas colheres de silicone Uma espátula para quando eu for fazer meus bolos E untar Olha aqui Um pegador de macarrão chique Olha essa frigideira, gente Muito top São todas antiaderentes Ó, vira, desvira Vira, desvira Vou botar aqui meus pertence de corante, cebola, essas coisas, né? E essas panelas aqui Mara, meu amor Maravilhosa Tampa transparente como eu queria, né? E é isso Só agradecer, viu, Lina? Muito obrigado mesmo Agora, gente, vamos lá Vamos para a feira agora Acabou de chegar a encomenda que Lina Maria Mandou Para minha mãe, né? Um presente para ela O celular dela Porque o celular que eu dei para ela Queimou E ela ficou sem celular E Lina Imediatamente mandou um aqui para ela Lina, meu amor Mais uma vez De coração Muito obrigado Vou entregar agora E vocês acompanham Mais uma vez Deixa o joinha Se inscreve no canal E vamos entregar o presente Da Mamusca Que ela ama Mandar aquele áudio babado Aquele áudio de quase Três horas de relógio Vocês sabem como é, né? Quem acompanha lá Para Instagram Sabe Ai, deixa eu tirar essa máscara Que eu estou quase morrendo Prontinho Meu Deus E aí? Tá mandando um oi Eita, oi Tá ao vivo aí, né? Gente, segue lá no Instagram Raimundinho, um furacão Com dois y agora, tá bom? Ó, aproveita Manda logo oi aqui para o meu seguidor Oi, amores As blogueirinhas da cidade Vamos lá, meus amores Chega aqui em casa E vamos E E vamos fazer a entrega A princesa A princesa Não pode chorar Olha, chegou Obrigado 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 Obrigado, dona Lina Por seu presente, minha velha Muito bom Muito bom A senhora ter me dado esse presente Obrigado mesmo Do fundo do meu coração E um beijo E um abraço, minha velha Para a senhora Abra Muitos anos de vida, minha velha Não só Abra Abra A princesa A princesa A princesa Manda um beijo Olha como a princesa Está enormíssima Eita Ajuda ela Ajuda ela Haver Tô bem lacrado Meu Deus Mesmo esse povo enrolado Né Bora gente Desenrola Rasga a caixa Eita Eita menino Aqui é demais Eita Meu Deus Eita Aquele áudio De mais de uma hora Agora não Agora não Agora o vício Meu Deus A coroa tirando aí o presente dela Eita Ainda está elacrado Vensiosíssima Não dormia Agora ela dorme E Oh Cuidado para não perder Acho que ele vem com uma chavezinha Meu fone É isso que eu quero Ah, eu queria Não Eita Eu vou ficar aqui Se for A Andressa queria ele Bora minha filha Deixe seu recado Gostou do presente? Gostei demais As marias Gostei Graças a Deus Que Deus Em primeiro lugar Meu Deus E minha Uma amiga Mandou o celular Para mim Graças a Deus Minha velha Obrigado Obrigado meu Deus Obrigado para ela também Muito Do fundo do meu coração Acalme Obrigado minha velha Obrigado Deus lhe dei muitos anos de vida Que a senhora possa ajudar mais Quem precisa mais Tá bom Tchau Fique com Deus Deus lhe acompanhe E lhe abençoe Cada dia que passa Obrigada E lhe abençoe E lhe abençoe E lhe abençoe E lhe abençoe